A paz do Senhor a todos, estamos retornando para dar continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje, continuando a leitura no livro de Gênesis, iremos ler dos capítulos 13 a 15. No capítulo 13, o tema-chave, Abrão e Ló separam-se. Continuando, o Senhor promete a Abrão, a terra de Canaã. No capítulo 14, inicia com o título Guerra de Quatro Reis contra Cinco. Continuando, Ló é levado cativo. Continuando, Malquisedece abençoa Abrão. No capítulo 15, encerrando a leitura do livro de Gênesis, Deus anima Abrão e lhe promete um filho. E encerramos a leitura com o tema, o Senhor entra em aliança com Abrão. E continuando o livro de Mateus, capítulo 5, versos 1º, 1º a 26. Inicia o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. No verso 13, o tema, os discípulos, o sal da terra. Dos versos 14 a 16, o título é, os discípulos, a luz do mundo. Dos versos 27 a 20, fala sobre o tema, Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Encerramos dos versos 21 a 26, com o tema, Jesus completa o que foi dito aos antigos do homicídio. Hoje, no dia 5 de janeiro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Filipenses, capítulo 4, versos de 4 a 13. A palavra diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Amém e graças a Deus. Manual de Instruções Este é o tema do Devocional de hoje. Quando nossa filha e seu noivo começaram a receber os presentes de casamento, foi uma época feliz. O presente que eles receberam foi um armário que tinha que ser montado. Eu me ofereci para a tarefa, porém, eles já tinham muito o que fazer para se preparar para o casamento. Embora tenha levado algumas horas, foi mais fácil do que esperava. Todas as peças de madeira eram pré-cortadas e pré-furadas. E todo o programa de montagem foi incluído. As instruções foram praticamente infalíveis. Infelizmente, a maior parte da vida não é assim. A vida não traz um manual de instruções simples. Não encontramos todas as peças necessárias à mão. Enfrentamos situações sem ter clareza sobre como devemos lidar com elas ou se vamos conseguir resolvê-las. Podemos facilmente nos sentir oprimidos por esses momentos difíceis. Mas não precisamos carregar os nossos fardos sozinhos. Deus quer que os levamos a ele. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos de 6 a 7 Temos um Salvador que nos compreende e nos oferece a sua paz em meio às nossas lutas. E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano, mais o devocional com a seguinte mensagem. O segredo da paz é entregar cada ansiedade ao cuidado de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém.